Vlog de hoje, bora preparar uma salsichazinha com carne moída, tá, lindonas? Gente, hoje eu não tô com muita coragem, tá? Então, eu não vou aparecer aqui no vlog de hoje, mas vou tá mostrando pra vocês aqui. Eu cheguei de viagem, tá? A viagem do Natal, olha aí, muita bagunça que tá. A casa tá virando, a loja também está virando aqui, ó. Tá maior bagunça a roupa por aqui, por tudo quanto é canto, ó, que bagunça. E hoje eu não tô afim de aparecer no vlog, porque eu cheguei agora há pouco, minha gente. Então, eu tô muito cansada. Se vocês verem a minha cara, só às vezes a minha causa. Então, eu vou pegar umas verdurazinhas, alho, é de lei. O que mais? Um tomatezinho, né, que tem que ter. Nossa, os tomates não tá muito bons, não. Vou ver aqui o que presta e o que não presta, olha. O que mais? Repolho, eu vou botar um pedacinho também. Cebola e pimentão. Eu não resisti, peguei essa florzinha e trouxe, sabendo que ela pode morrer, né? Eu coloquei ela aqui na água, tão linda, ó. Mas eu trouxe, olha pra ele, como ela é linda. Colocar aqui em cima, vou botar a carne aqui dentro e vou lavar com o vinagre. Vou fazer só a metade, porque é muita coisa pra mim sozinha. Então, eu vou botar fazendo só a metade dessa. Vou pegar o vinagre. Fazer essa carne pra comer à noite. Pão de salsicha. Tá colocando vinagre. Ela toda. E aí, minha gente, me contem. Eu quero saber como foi o Natal de vocês. Passaram em casa ou viajaram? Eu fui pra o interior. Por causa de familiares. E vocês, como passou o Natal? Quero saber, comentem aí, tá? E aqui eu vou tá pegando salsicha. Deixa eu botar. Só que vai escorrendo aqui um pouquinho. Enquanto eu vou pegar... Acho que três salsichas dessas. Pra fazer. Três dessas dá. Dá pra ver aí, minha gente. Tô cortando aqui. Vou botar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Por aí, se alcicha com aquela carne. Deixa eu botar. Barretando na geladeira. Barretando no congelador. Colocar a repolha. Vou botar moendo essas coisas. Vou colocar aqui pra triturar. Pimentão. Só tem esse. Vou tá triturando agora. Agora. Esqueci de colocar o negócio que moe. Como era que ia moer esse negócio aí? Agora eu vou... Colocar pra refogar. Olha só, gente. Que maravilha que tá isso aqui, ó. Ó. Tudo moidinho. Que eu moei no... Moei não, começa a vir no triturador, né? Agora eu tô refogando pra colocar a carne. Vou colocar a salsicha pra moer também, ó. Vamos ver como foi que ficou. Tá? Ficou ótimo. Pra ficar tipo o tamanho da carnezinha moída. Só que é assim. Eu vou colocar pra moer e saboteir também o repolho. Pra poder jogar ele ali no refogado. Vou botar ele aqui. Ih, meu pai. Chega. Isso é tão perigoso, hein? Tá colocando pra moer agora o repolho. O repolho dá um sabor tão bom na comida. Eu mesmo, eu gosto demais de repolho. Pronto. Olha como ficou. Pra quem não gosta de sentir o gosto da verdura, é ótimo esses... Assim, o gosto não, né? E os pedaços, né? Que é o meu caso. Depois daqui eu vou jogar a carne dentro. Olha como tá. Tá pegando já. Tá jogando a carne dentro. Tô filmando também. Tá jogando. Tá bonita, viu? Agora eu acho que vou ter que trocar de panela. É o jeito. Aquele aqui tá pequeno. É um pinguinho de carne moída. Já tá se transformando em muita coisa. Vou colocar nessa outra panela. A gente, ó. Maior. Assim, já tem um molhozinho, né? Ainda tem o que dar tomate. Vou colocar. Coloquei aqui. Coloquei em outra panela. Vocês já viram, né? Vou colocar um pouquinho de pimenta aqui do reino. Começar os temperos, né? Um pouquinho não, um bocadinho. Porque eu gosto que tem de metade mesmo. Mas vou colocar, deixa eu ver, pápica, né? Só tem um pouquinho, mas eu vistei mais a vez. Isso é pápica. Colocar tempero. Uma colherzinha e meia. Salzinho, né? Tá cheirando. Tá cheirando. O tempero dá todo um cheiro, né, minha gente? Na comida, é impressionante. Aqui é a salsicha pra colocar, né? Bora. Aqui é a salsicha. Então, eu já tô com a comida, né? Mas aí, aqui, tá, tipo que vocês tem. E aí 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 Eu coloquei um copo de água Vou colocar mais outro Que é para cozinhar Agora vou deixar cozinhar Para poder colocar o extrato de tomate Agora vou estar colocando o extrato de tomate Não vou colocar todo Só coloquei só a metade Aí pronto Vou deixar ferver um pouquinho Coloquei uma água aqui Que eu vou fazer um macarrão Vou deixar ferver um pouquinho E vou Como é que se diz? Comer Não é que eu não vou comer agora Porque eu estou sem fome Vou deixar para quando eu estiver com fome Ficou assim Vou desligar agora Olha que maravilha E eu vou estar Encerrando Este vlog Por aqui Lindonas Muito obrigada a todas Que acompanharam Que papai do céu abençoe muito E por último Olha eu aqui Um beijo De dar para vocês Tchau